Uma boa tarde, estamos aqui em mais uma live, hoje teremos uma live especial com o Henri Cristo. Estou aqui com a Sinoê. Fala, Sinoê, tudo bem? Oi, Guido, tudo bem? Graças a Deus. Então, pessoal, antes do Henri começar a responder as perguntas do Guido, ele vai invocar seu pai, Senhor de Deus, como de praxe, e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele atual. Acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1, para download graciosamente, e o volume 2. Então, fiquem com o Henri Cristo. Que o Pai seja com todos, o Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto de quantas dois temíveis, Tu descobrem, Tu veem, bem-se os Teus filhos, com saúde, doce e justiça, que Tua e Tua glória, por Tua sempre, ó Pai. Agora, minhas filhas, tu me falas de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, homens, conscientizados, é apenas o princípio das dores que enunciei, enunciaram o meu retorno. Eu sou o Consolador enviado ao Pai, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, engodólogos, que se dizem teólogos, dos guilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo, reconheço o vosso direito de pensar e de ger o que deserve, desde que me respeitei do direito e dever de extraer essa atenção. Não escolhi ser Cristo, não posso-lhes obrigar a saber que sou, mas isto não aderra a minha realidade. Pensais que é fácil, obediendo o meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes, exalvando de mim, ainda que os malignos condenarem a lei de Deus, a terra continuou gravidando em todas as horas. As horas brilham, mesmo que todos duvidassem, eu não deixaria de ser só. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que vos ficaram. Não me afacultaram abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou eu de Cristo, que é o nome. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles levantarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiaços, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações pulos, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os sereis, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram, antes de vós. A vossa luz brilha as olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, e treinem glória ao vosso Pai, que sabe o céu. Não julgueis para não serem desjulgados, porque da mesma forma como julgados, também vós sereis julgados, e com a medida como que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se votará, busquem contra a reis, bate e a abrir-se-vos-á, porque todo aquele que vai ter recebe, que bote em contra, e que bate e abri-se-á, dadas jamais são as dadas excelentes, a virar inovação na parte da Mãe Terra, que venham todas a minha paz, que venham as pessoas. Boa tarde, Henrique. Mais uma vez, é uma honra receber aqui o Filho de Deus, só isso, esse canal conservador, cristão. A minha primeira pergunta, Henrique, é o nós que somos cristãos, nós que somos perseguidos, eu me sinto sendo perseguido pela minha fé. O que você tem que dizer isso para nós que estamos sofrendo, sobre ser perseguidos por nós acreditarmos na família, em Jesus, no caso, em você, em Deus? Isso seria tipo um tipo de provação que nós estamos passando? Há dois mil anos, eu disse antes da cruzitação que muitos iam ser perseguidos, maltratados, injurados por causa do meu nome, eu disse. Veja bem, presta atenção. presta atenção. Então, eu, ainda pago o meu pai com o nome novo. Henrique, está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Então, aqueles que continuam invocando Jesus, se filiando ao nome obsoleto, Jesus é o nome obsoleto. Sem querer entender, mas fique sabendo que Jesus é o nome obsoleto, porque eu convido a vontade do meu pai, voltei aqui na Terra com o nome novo. Henrique, é o nome que eu paguei com o meu sábio na cruz. Então, aqueles que continuam invocando o nome antigo e falando em público, sim, serão vulneráveis, ficarão vulneráveis. Porque se eles negam a minha volta, negam que eu sou o mesmo de outro lado, mesmo que eles não enxerguem, mas tendo que deixar e usar o nome obsoleto, Jesus. Quem quiser entender, entenda. Não quero obrigar ninguém a crer, mas esta é a verdade. O meu pai revelou que o meu nome antigo está muito aburjado. Eu disse há dois mil anos que o meu nome iriam fazer prodígios. Eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane. Porque muitos dirão o meu nome farão prodígios, ainda ganharão muitas, até os eleitos, se possível, forças. vieram o meu nome antigo professor de Jesus cumprindo enormes templos para onde? Aqui no Brasil, aqui no Brasil tem um templo para o Salomão dizendo que é meu. Olha, não tem nada a ver comigo. Eu queria explicar a justificação da sua pergunta. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim, bem, se tu estás numa cidade ou num país que é proibido religião e coisa, como eu sei que tem países que proíbem e daí tu fica falando publicamente que é seguidor de Jesus, falando de Jesus, aleluia, aí tu és perseguido, a nossa, e tu seguisse o que eu ensinei a adornar. Se tu, primeiro, aprendesse o que eu ensinei a adornar, eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha na porta, ora o teu Pai Celeste em segredo em meu espaço e dá um ensino. Então, eu fico em Mateus, capítulo 6, versículo 6, se tu orares no quarto, com a porta fechada. Ninguém sabia que tu era o meu fiel seguidor. Não estou falando isso para tudo. Aqueles que reclamam, estão sendo perseguidos. Então, eu avisei a dois mil anos que muitos pereceriam por causa do meu nome. Só que eu não tive tempo de avisá-lo por quê. Só disse isso. Então, agora, quero dizer a ti e a todos o meu ouvido. Primeiro, que é um pecado alguém ficar adorando Jesus. Nem a mim também não quero adorar. primeiro. Segundo, é claro que está insistindo, querendo impor a cabeça das pessoas Jesus. O que eu disse, a Deus do céu, nem um porcento dos que se diziam cristãos são autênticos. Os autênticos cristãos, eles não ficam gritando Jesus, etc. Eles oram no quarto com a porta fechada como eu ensinei. e lá em segredo o pai vê o que se passa e se abençoa. Aproveitem agora, imediatamente. Olha, no quarto o porta fechada sem ficar falando aleluia para lá e para cá. Se vocês estão em pé, agora as igrejas estão sendo desmascaradas. Agora os padres dos profetas estão na hora de começar a ser desmascarados. Estão. Como estão? Começando a desconfiar que não tem sentido ir lá sair de casa, chuva, sol, não importa e ir lá rezar publicamente se eu digo para rezar no quarto com a porta fechada. Então, aqui no Brasília certa frente eu falei para uma cidadã aqui, uma corretora de imóveis que ela disse para mim eu falei para ela porque ela seguia cristã jesuíta, porque ela seguia aquela igreja do igreja universal do reino do tempo. Aí, eu falei para ela orar no quarto com a porta fechada ela foi lá para lá e falou o pastor disse não, você tem aqui vindo aqui congregar mas eu não disse para ninguém congregar espero que a resposta da sua pergunta seja completa porque tem outra pergunta aqui na minha parte aqui na minha parte está mudando muito o clima o meu fica bem louco mudou o clima mudou o clima certo você acha por exemplo que Brasília por ter talvez na minha opinião os maiores ladrões talvez do Brasil com certeza a maior concentração de ladrões de corruptos isso aí não faz não faz mal para você ficar num lugar assim possuído poluído em primeiro lugar os maiores ladrões engavacados eles não vivem eles vêm aqui exatamente eles se concentram aí para roubar as pessoas é como fazer maracutaia entendeu eu fui expulso eu fui expulso do congresso com muita honra em 1997 que falei a verdade lá dentro eu falei que a verdadeira democracia o voto não é é facultativo não é obrigatório expulsado gravar pela CNP do Brasil a única televisão que gravou então todos lá só essa publicou porque o eu não fico proibido publicar porque eu falava coisas que nem todos estão preparados para ouvir Adelante eu tenho a minha paz certo falando nisso você mencionou o Mateus se eu não me engano tem uma passagem do Mateus que é que é muito na minha opinião eu entendo mas não entendo que fala assim pois a quem tem mais lhe dará e terá em abundância mas ao que quase não tem até o que lhe até o que até o que tem lhe será tirado parábola dos do salento a parábola dos salentes então agora eu explico o que que é é tão óbvio isso aí mas eu vou explicar essa lei da igualdade eu chamo atualmente de lei da igualdade para facilitar os meus ouvintes então se tu tem bastante dinheiro né conta bem chata né presta atenção começa com um quadro nessa parábola se tu tem bastante coisas daí o banco manda até uma gente andar pra casa manda uma mensagem oferecendo mais oferecendo mais até por juros bem baixinhos porque tu tens mas ele quer se envolver contigo mas se tu não tens não tem queres comprar uma casinha não falta um outro e tu precisa do dinheiro do banco tu vai lá tem que ficar quase que suplicando e ele ainda exige avalista exige um monte de coisa então aquele que não tem até o que tem porque depois se tu não pagasse e tem pena isso está dentro do sistema tem muitas pessoas que tinham que eu conheço que tinham que eram pequenos pequenos agricultores respondendo essa tua pergunta pequenos agricultores que tinham lá um chaco onde eles plantavam feijão milho arroz arrumei tinha uns porcos umas galinhas vendiam o leite da vaca e pediam disso um dia foram pedir emprestado no banco dinheiro o banco leu só que depois não deu para pagar houve uma tempestade houve uma epidemia sei lá o que ou a pandemia aí não foi devagar o banco deu aquela casinha que ele tem ninguém entendeu então aquele que tem tudo de ser arado não tem o que pensa ter sempre atirado então é essa parábola para a reflexão para as pessoas pensarem e compreenderem e não caírem nas armadilhas é muito fácil você receber um indivíduo na tua casa você não mostra de coisa hoje em dia não dizem nem na casa a gente manda pela internet propostas miraglantes aliás está acontecendo isso constantemente eu vejo pela televisão pessoas que fazem uma aposta de pirâmide sei lá essas coisas aí aí como se essa parte eu disse não é que era minha vontade eu expliquei como é que funciona o mecanismo do neurometafísico do sistema como é que funciona tá eu tenho todas a minha parte qualquer dúvida eu estou para a gente tem uma pergunta relacionada com essa última por exemplo o rei Salomão ele tinha 700 esposas e 300 concubinas só ele tinha muitas mulheres enquanto outros não tinha quase nada ou nada isso é injusto um homem ter quase mil mulheres enquanto outros tem uma no máximo e talvez um pouco de repente não tão bonita assim isso não quer dizer que o rico é mais feliz do que o povo eu vivi nos dois ângulos vivi as duas coisas não posso garantir a felicidade não está atrelada a dinheiro dinheiro faz bem se protege profecia que a pessoa pode viajar mas a felicidade está atrelada ao teu interior tu só poderá ser feliz se tu sentir feliz contente em companhia de ti mesmo se tu cuida bem do teu corpo do teu único bem material aqui na terra quando tu morrer tu não vai levar caro, casa, nada quando tu vai deixar teu corpo devolvido para uma entrega tu vai por pai espiritualmente então tudo isso aí quando eu olhei para Salomão ele tinha tudo isso que tu falasse ele ainda foi atrás umas cungumbinas de uma rainha lá que o induzia a idolatria tudo isso então tu pensava se ele fosse feliz com três setecentas mulheres trinta se dentro de um cungumbino não ia ainda sucumbir se ajoelhar literalmente ou metatóricamente diante de uma rainha que levou ele a idolatrar violar as leis sagradas de Deus todos os judeus devem saber que não ele se considerava judeu e que não pode adorar estátuas nada aliás todos os cristãos autênticos devem saber os cristãos autênticos não adoram estátuas os cristãos que adoram estátuas são adoradores adoradores do Estado mas os cristãos autênticos sabem que Deus é o único ser incriado único e eterno único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente único senhor do universo por exemplo ele é o único ser incriado não tem mãe então se alguém adora muito de Deus já não é cristão eu ensinei que somente o senhor é importante eu cansei de ensinar dois anos em três anos eu ensinei e agora eu continuo reiterando por isso sou muito odiado porque quem adora estátuas eu ensino que é impossível comes bebes andas tu lavas teu corpo de manhã quando podes no chuveiro tu caminhas e vai te prostrar dentro da estátua cega absurda imuda pedir pra ela uma proteção uma bênção me diga não quero que ninguém se sinta menino mas é a verdade eu falo a verdade se a verdade dói paciência eu tenho que falar a verdade eu vim aqui para falar a verdade ninguém pode ser feliz na terra sinceramente feliz se tiver uma mentira a verdade é a coisa mais importante do indivíduo se descobrir que Deus é o único presente que ele como o único presente ele habita teu corpo ele dedica cada célula do teu corpo cada célula negara partícula do teu sangue se ele abandona teu corpo teu corpo congela vira uma estátua e futuramente quando a carne se transforma em água que é água 70% e que o corpo vai vir ao pó como o meu pai disse há milênios que tem todos a minha paz essa pergunta eu respondo se requerir o restaurante amanhã mas tem outras perguntas e se quiser pode voltar alguma alguma lacuna e por vendura tenha falhar tudo certo uma coisa um dos grandes problemas do Brasil são as pessoas com QI baixo parece que a maioria o QI não é grande coisa qual seria a solução para aumentar o QI dos brasileiros assim eles parem de ouvir fã por exemplo o Brasil tem a cultura não existe nem cultura no Brasil as pessoas gostam tem um gosto tipo é sertanejo é música funk é é uma coisa pior que a outra o que você tem a dizer sobre isso o QI o QI está atrelado à lei do karma se tu tens uma longa ficha karma que tu vivessem muitas e muitas dessas milhões de anos aqui na Terra eu já aprendesse nas anteriores encarnações para não ser idiota para não ser ingênuo tu vai conseguindo logo enxergar agora as pessoas que ficam rastejando atrás de cantor ou seja atrás de quem for não amam eu escuto as boas músicas você sabe o que é o significado da palavra desse pé nessa palavra fã fã eu sei vamos ver você sabe seria de fã de daquele cara que gosta de uma pessoa ou de divertição vamos falar fã não é não é eu quem quiser se eu eu sou fã eu sou fã disso eu sou fã daquilo quanto sério tem um só tem mais não sei tem mais então tem que ocupar bem ocupado com as coisas positivas tem que o cérebro pode gostar sim da música pode considerar ver que um cantor teve inspiração que ele é um inspirado mas é um cantor para tu ser fã de um cantor ou tu tem que ser fã de um garim que o garim faz um trabalho muito mais importante que um cantor tira as garim da cidade para ver o que vira cidade então o cantor é um artista um ser de salto muito digno que também mas não tem fanático para que fã eu posso dizer que eu admiro eu escuto música clássica eu escuto música popular vai ser fã que isso eu considero um artista inspirado eu vejo quando ele é inspirado quando ele tem talento agora o fã ainda estou respondendo aquela pergunta que eu fiz no imenso essas duas vezes o começo porque as pessoas têm o que embaixo é pois é não 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 está fazendo vista grossa para Londres mesmo tem otário tem em todo lugar tem em todo lugar tem se não fosse do que viveriam esses estertalhões esses malandros esses donos de igrejas por exemplo mas a gente não tem que ser quem enganar milhares de pessoas ou me enganam nas igrejas tem que ir baixo talvez eu tenho que ir alto se eu não raso eu vou lá sair daqui da minha casa no meu conforto abaixo de chuva só para ir lá encontrar Deus no meio daquela barulheira das igrejas e dar o dinheiro eu vou lembrar o que Cristo disse eu vou rezar no quarto a porta fechada mas eu sei ver se precisa enquanto reza no teu quarto a porta fechada direto para o pai teu quarto fica energizado e as energias se estendem pela casa toda eu vou fechar a porta para que ninguém interrompa nada a oração o momento íntimo entre tu e ele se não um amigo um vizinho ou até um parente que não gosta desse teu coloque vai abrir a porta então já vem ela e daí vai tranquilamente com isso agora esse espírito não existe há dois mil anos bem-aventurados o pobre o reino do céu será deles então podem confundir pobre de espírito com o espírito pacanho com o espírito um pobre de espírito é um espírito que tem espaço para a luz o pobre de espírito é aquele que não tem não está preso a nenhuma região nada eu tenho espaço para a luz eu chego falo o nome na língua do que eu falo e vai assimilando ele era pobre e vai ficar rico para fazer o mesmo que me encontra é isso quantos conheço aqui no Brasil e em outros países onde estive percorri a América Latina toda na Europa boa parte só não tive nem fiz burda em Inglaterra não cheguei ali de lugar não conheço vivi na Fran sete meses conheço e lá em todos os lugares encontrei um espírito pequeno mesquinho e teve um filósofo que falou normalmente não me engano mais ignorante que mesquinho encontrei sinais incontestáveis incontestáveis de uma espiritualidade extremamente viva não me lembro mas ele é um russo na prisão não me lembro e é verdade o espírito ele não não habita em palácios o espírito palácio que é um espírito evoluído é mais como uma casa de pedra você sabe que se você vai em um palácio e você um deslumbrado chega lá geralmente o chefe daquele país do poder insistiu bem longe da entrada custodiado pelos funcionários dele quanto mais pais andando admirando obras de arte quando chega lá quase te ajoelho e se não te ajoelho é o cara como tu tem que olhar pisando tapetes ridículos como ridículos que são para enganar imagina tapete vermelho para que uma casa de pedra é uma simbologia para enganar quem quiser se ofender se ofender mas de verdade eu já entrei vivi em palácio já visitei já morei em palácio e eu vi as diferenças bobagem a riqueza tu tens que carregar a tua riqueza contigo se tu vais mudar de um país para o outro tu deixas a tua riqueza aqui eu já disse onde está o tesouro está o coração se tu deixas a tua riqueza aqui no Brasil vai viajar tu vai pobre para lá tu tens que carregar contigo a tua riqueza então a tua riqueza não pode ser ouro nem prata nem brilhante a tua riqueza tem que ser o teu interior o teu cérebro preparado compreendido educado nas leis da vida e do destino e nem toda minha paz certo sem como aproximar mais o microfone a pessoa está reclamando que parece que está um pouco longe o microfone da boca do Henrique está meio longe está de talapela então é latim mesmo talvez esteja falando meio baixo mas eu estou falando alto não está falando alto parece que está meio longe parece que está num lugar bem aberto a pessoa reclamou que está com problema quantos reclamaram quantos alguns reclamaram sempre tem alguns reclamando aqui mas eles estão falando que parece que está meio longe sim mas a ideia é fazer que eu não tenho como não tem problema não tem problema a gente continua as pessoas mas tudo bem não tem problema mas mais uma vez nós estamos aqui falando nisso as pessoas estão falando muito sobre o que está acontecendo em Israel a guerra lá você acha que isso aí é mais um sinal que o fim está próximo deixa eu gravar fazer um teste vamos lá gente que live relatório então gente estamos em uma live com o Henrique Cristo ele veio aqui responder questões o que vai acontecer no mundo apocalipse guerra Israel como é que vai calçar lá embaixo não, já está calçado já está preso vamos lá faz a pergunta eu estava observando aqui no meu território parece que agora parece que está melhor agora está mais perto dá para ouvir melhor tecnologia eu estou incluindo fora vai lá faz a pergunta eu também de novo a pergunta então Henrique as pessoas estão muito preocupadas com mais uma guerra já tivemos a guerra que ainda continua que é a guerra da Rússia com a Ucrânia e agora tem mais uma guerra que é a guerra entre Israel e o Hamas e isso é mais um sinal do fim dos tempos isso não é mais uma guerra não é mais é a principal é uma guerra diferente diferente do que isso aí vem longe essa guerra tem uma distância muito grande milenar então qualquer pessoa que nasce o sim que vê por um lado eu podia responder lacunicamente que eu falei dela dormir lá simples não sei responder isso mas pode explicar um pouquinho mais dois mil anos eu falei em Jerusalém aos que se cercavam de mim eu disse Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes eu quis juntar teus filhos com uma galinha de barrasar dos seus pintos e tu não o quiser eis que será deixada deserta a vossa casa porque eu vos digo desde agora não me tornareis a ver até aquele gás bendito que venha em nome do senhor isso eu falei aos dois mil anos eu disse quem quiser ver quando eu falei isso eu tenho certeza absoluta por isso que me perguntam várias perguntas se eu não ia às vezes não posso ir eu não vou contradizer o que eu falei eu disse até aquele gás bendito que venha unânimo não basta dez pessoas mil pessoas cem mil pessoas eu perdi só quando fizesse um plebiscito que eu sei que não vão fazer com unanimidade total deram minhas boas-vindas aí eu poderia voltar lá não posso encontrar o que eu falei da parte do meu pai então essa é a parte simples de explicar agora depois se for explicar a realidade aquele povo palestino que vieram lá esse ano todo só no ano que eu reencarrei em 1948 como não estava previsto é que Jerusalém é que Israel voltou a ter oficialmente o país mês depois que eu me enganei em 1948 em 22 de março 19 de maio se não me engano eu me falo como é é maio 14 de maio 14 de maio eles legalizaram então é uma história comprida é que eu sei que eu não conto ninguém eu sei que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus nada então eu não estou nem a favor de alguém de lá não eu estou solidário muito dolorido vejo o que está passando com as pessoas que não estão na guerra que não queriam a guerra que apenas estão sendo mas como eu sei que a morte não existe até para eles eu digo ninguém vai morrer apenas desencarnar desencarnar sai do corpo o corpo leva a mãe de ela depois reencarna numa época num lugar com menos agressividade num lugar de paz de repente está tudo ligado então as pessoas que estão lá naquela condição se o homem tivesse capacidade de fazer alguma coisa contra Deus se o homem pudesse fazer só por conta própria com todo o poder Israel tem bélico e toda informação não teria antigo surpresa nenhuma entendeu então a surpresa surge porque Deus existe e ele só ele pode explicar porque acontecem surpresas na vida das pessoas dos povos tem assim outros povos que estão em guerra por exemplo a guerra que estava ocupando o mundo aquela que estava ocupando o mundo era aquela da Rússia com a Ucrânia agora essa aqui tem uma extensão muito mais gigante que envolve pessoas no mundo inteiro que é da Rússia com a Ucrânia também envolveria porque envolve comida envolve alimento envolve até tempero para as plantas sei lá como é o nome agrotófos agro não outro nome fertilizante 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 etc só que essa guerra ali ela abranca tudo são milhares de anos porque se não tem um mistério nisso durante dois mil anos os judeus estavam por as pós as coincidências depois da minha crucificação dispersada por as pós as coincidências depois de dois anos dois mil anos e estavam lá os árabes oficialmente aí que se decifrar que se fosse oficialmente legalizado não dá para alguém chegar sem do nada e oficializar então tem coisas que aconteceram quase ninguém consegue enxergar que justamente na Alemanha na Alemanha nazista é que se foi preparado espírito mundial para que Israel tivesse uma paz uma paz por um preço muito caro mas está ali para quem quiser meditar eu não posso falar mais detalhes porque meu pai disse que eu tenho que continuar sendo o mesmo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eu não posso interferir eu posso mostrar falar o que eu vejo mas só quero Deus se não tivesse a Alemanha nazista os israelitas não teriam agora um mistério ali em seu quem quiser raciocinar raciocine quem quiser pedir ao pai compreensão melhor ainda ele explica melhor então tem coisas assim que estão entre o céu e a terra que como diria Shakespeare a vossa vã filosofia desconhece entre o céu e a terra existem certas coisas que a vossa vã filosofia desconhece Shakespeare um homem inspirado você deve ter visto lá muito inclusive também visto que é para todos que odeiam presta atenção o que ele falou para aquele que carrega mágoa aquele que carrega mágoa dentro de si é que está tomando veneno pensando que o adversário glamore entendeu tu carrega mágoa eu explico metafisicamente o porquê que ele disse tu carrega mágoa tua saúde vai para o belélel tu odeia alguém quanto mais odeia mais aumenta uma úlcera no teu estômago em alguma parte do teu corpo e depois quando o teu óleo chegar ao máximo o teu examinar de mata de viver por óleo do teu adversário vitorioso aí o câncer vem o câncer é o suicídio da árvore mandei há muitos anos atrás escreveu um livro titular a vacina anti-câncer que está disponível gratuitamente a vacina de câncer está disponível no site henricristo.org.br ou henricristo.net baixem lá graciosamente onde eu explico que todas as enfermidades físicas mentais tem início na enfermidade da árvore tanto carrega óleo todas as coisas inclusive essas pessoas estão se odiando tem alguém que está gostando essas pessoas estão se odiando lá em Israel com razão a sua situação de veras é terrível é difícil um ser humano ver um filho ser assassinado ou ser sequestrado por razão que não me diz respeito mas há que buscar o Senhor há que confiar no Senhor buscar o Criador para compreender fazer a compreensão dessa realidade meu padre está muito complicado eu fugi eu começo a falar eu começo a fugir do lugar no meu pai disse que eu tenho andado como está escrito de 11,16,15,7,16 que eu diria tomar toda minha indumentária de gordo quem quiser compreender compreenda porque eu não tenho outra roupa só devo usar isso aqui no meu pai então vamos lá se a pergunta está completa se faltou alguma coisa eu me pergunto daqui a pouco meu pai deu uma bênção um pouco responde mais duas perguntas e passar uma mensagem na parte do pai certo mas antes de pedir o abenço para o pai está cheio de perguntas aqui então vou fazer uma pergunta assim como você na sua vida normal você assiste futebol você vê filmes ouve música ou isso é coisa de pessoas normais o que você eu assisto filmes bons e só não assisto futebol eu tenho que ver aqueles meus filhinhos correndo não se quebram não morrer do campo se machuca correndo tudo atrás de uma bola só então se pudesse dar uma bola para cada um pronto eu tinha que correr tudo atrás de uma só mas tudo bem faz parte em um jogo um jogo então eles vêm olha o meu filho está aqui tranquilo se correr vamos morrer sabe mas é alegado agora eu por exemplo na minha juventude aprendi a jogar sinuca para ver inclusive inglês eu não tenho nada contra esporte só que esse esporte aí quando ele era apenas um esporte eu não vejo mal mas hoje em dia tem pessoa que mora no meio do campo você ficou aleijado para sempre é uma loucura não é mais um esporte de outrora que eu tenho anos de vida então eu vivi eu vi coisas no tempo de jogar uma cidade de futebol mas quando eu era criança estudei três anos na escola pública chega um momento que tem que jogar futebol é para não ficar isolado o que eu fiz? para não sair correndo atrás de uma bola fiquei de goleiro pronto é a bola que me enche entendeu? não tem nada a condição eu sinto me causa que dá piedade é às vezes um homem ser vendido como um gado para um outro país fulano foi vendido por tão milhões para um país tal meu Deus daqui pão chega o ser humano se deixar ser vendido comprar o fulano para ir para tal país e minha pessoa depois nem ela de bagatória depois quem bagatá são cerveja não vai nem ela desturcar do preço da venda do passe dele ou seja da personalidade espero que e as torcidas que se matam também as torcidas que se matam eu vi para a televisão em 1904 lá nos anos 80 que lá em Bruxelas tem um jogo de futebol lá que os ingleses entraram em choque físico pode olhar na internet para encontrar então assim quantas vezes assassinato mas o assassinato pode dizer também ah na rua assim mas o esporte deve ser uma coisa bendita e tudo isso por quê? por causa do panatismo 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 e por causa estudiando vai lá outra pergunta então daí a pergunta é assim sobre você acha que o futebol e a música eles são feitos para distrair as pessoas como fazia no tempo antigo dos romanos que era o pão e circo e assim as pessoas não veem a realidade que está acontecendo que eles vivem numa pobreza estão tudo fodidos isso é verdade isso é verdade sim e inclusive porque sempre estão os governos envolvidos então eu estava respondendo essa pergunta quando o Brasil teve um dia que o Brasil jogou com a Alemanha perdeu por 7 a 1 7 a 1 foram a chocolate eu aqui dei entrevistas em Brasília aqui eu vi para jornalistas da Europa e eu expliquei que no jogo nem sempre quem perde ganha o meu caso a minha visão eu deslumbrei que o Brasil perdendo ele ganhou por quê? no dia seguinte os homens iam cumprir as obrigações não iam trabalhar ninguém ia ficar de férias uma semana festejando porque alguém pegou a bola mais do outro ninguém pega no jogo esse é um problema se ganha se o Brasil ganha feriado e todo mundo fica no par inclusive no tempo do governo militar nunca me esqueço que eu estava naquela época em Toledo no Paraná na rádio em 1910 e o governo militar aproveitou para fazer um grande tem muitos que estão me ouvindo que nem estava nascido ainda fazer um grande banquete o Paulo Maluf em São Paulo corrupto deu um cara para cada ganhador com dinheiro do Herá aqui em Brasília o governo da época não me lembro agora se não me engano se era o gás recebeu no Palácio os os vitorios enfim eu digo e o povo dá um duro para pagar essas despesas que essa gente dá duro dá um duro danado eu vejo as coisas como outros eu tenho uma visão neurometafísica também vejo que a injustiça social ela existe sim mas que no âmbito da metafísica tem uma explicação que eu não posso alcançar cérebros cérebros que assimilhem muito difícil explicar assim não há uma pinceirada mas tem uma explicação também porque nada condena a terra sem o consentimento de Deus nada por exemplo falando em futebol tem um jogador brasileiro que estava preso na Espanha estava preso por dois por quê? mas foi por causa do sexo não foi por causa do futebol não por que ele estava lá e por que ele foi por causa do sexo e estava se achando tem esses troços todos que não dá para explicar deixa eu falar mas eu espero virando a brevia sobre o Mendeiro porque ele foi muito incauto incauto ele fez uma coisa que no lugar errado sem vergonhas qualquer homem pode ser em qualquer momento em qualquer lugar mas tem quando ele tem a sorte não ajuda ele ele faz no lugar errado e hoje em dia a banalidade está tão acentuada nas relações sociais que se hoje em dia tu disser para uma pessoa que não quer falar com ela já pode ser processada tem coisa assim claro eu sei porquê também mas não posso explicar mas está assim o mundo está caminhando deste jeito que são todos sinais do que se aproxima do apocalipse que eu falei há milênios inclusive analise agora o palácio sobre as coisas que dão para vir para entender como está tudo meio ligado o que eu vejo o que aconteceu aí sendo ataque durante uma uma tic-tac que acabou mais de quatro décadas mais de quatro décadas que eu falo isso ao mundo e vou falar agora para quem quer entender porque as coisas estão acontecendo e vão acontecer os homens fazendo uma luta do livre-arbítrio construíram armas destrutivas violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos semearam desta forma através de atos de pensamentos catástrofes de terremotos que acompanhados da hecatomia nuclear culminaram com o fim neste mundo agora menos de um milhão de pessoas estarão vivas na terra haverá mutilados muitos mutilados que suplicaram amor e esta a princípio que não lhes ouviá Deus nosso Pai único ser incriado único eterno único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente será glorificado durante os próximos milagres não virá um só ser humano na terra que descunha essa sua omnipotência onisciente onipresente todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um seu ideal a fraternidade existirá efetivamente entre os homens as prisões serão transformadas em escolas a medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito porque após muito sofrimento e erro a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade árvore o sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus o homem desnudo de seus instintos bestiais quase consciente dos mistérios da apropriação unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade reconhecendo o seu origem divino o dinheiro será transformado num erro vital que facilitará o relacionamento dos homens a humanidade botará a vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais a profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura o homem buscará no entera o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno um leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência em gole adúlcido e aprovador do nosso pai eis como deve adorar a partir de hoje o pai eterno inefável Deus impanível criador do universo santificado seja teu nome seja feita tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo banchar que emana em ti aparta-me dos seres ilumina-me para que eu que sirva tem equívocos glorificando hoje sempre o pai e a paz seja um todo faz mais uma pergunta então o que está acontecendo muitas pessoas muitos homens jovens eles estão sofrendo com depressão uma das razões que estão com depressão seria o caso do futuro que o futuro parece que está está muito bem as coisas cada vez pior guerras as fome os falsos profetas por exemplo tem não sei se você conhece um tal de professor Afonso ele vende cursos falando que o mundo vai acabar o que você acha dessas pessoas falando que o mundo vai acabar e vendendo cursos para sobreviver no caso num futuro apocalíptico apocalíptico curso 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 é um espetalhão que achou a produção dele tem outros tem governantes que fazem um buraco debaixo da terra que vão fazer um abrigo para se escapar da inevitável de que a turma no teatro é inevitável simplesmente inevitável porque quando chegar essa hora Hiroshima e Nakazaki aconteceu apenas um brinquedo um pequenino que de fim de semana perto do que está sendo preparado então por enquanto tem atitudes protelatórias uma pestilência jogada no laboratório depois uma falsa vacina para corrigir a pestilência e assim por diante para fingir que corrigir é assim que está o mundo inclusive os jovens de hoje estão todos desesperados a maioria porque eles ah mas vai se acabar então já posso fazer agora o que eu ia fazer daqui a 10 anos todavia se eles buscarem o Senhor o Senhor da vida e do destino em sua intimidade lá na intimidade na sua casa no quarto pode fechar invocou o Pai nada de mal que elas estão vivendo no Galteria essa depressão tudo pode ser evitada ansiedade depressão são doenças modernas que estão encaixadas naquilo que eu falei todas as enfermedades físicas e mentais começam na enfermedade da árvore então o Pai ele cura a alma daí o espírito a alma curando a mente porque a mente a mente obedece os detalhes que vêm da alma então se a alma está enferma ela vai dando ordens confusas para a mente que vai confundindo tudo aí se uma pessoa disser pra ti se uma pessoa disser pra ti que tu vai ficar com câncer tu acreditar vai ficar com câncer porque quando você acredita não eu confio no senhor o câncer é o suicídio da arma como ele disse então tu confia no santo vai pro senhor tu e ele na tua intimidade e ele te protege e não vai ter essa essa praga essa pestilência e assim por dentro é tudo tu tem que confiar no senhor agora é óbvio que a medicina vem do artista se tu quer uma frente vem do aí tu tem que uma porcaria de um vírus tu tem que buscar a medicina vai buscar a medicina pra curar uma doença imaginária que depois vai se tornar concreta tem que ter cuidado eu disse a Deus não busque e encontrareis se tu buscar tu encontra uma doença no teu corpo tenha cuidado uma mamografia uma mamografia pois é mas eu não gosto de falar mas é a realidade as mulheres ficam buscando na mama uma doença e daí encontram quem busca encontra eu disse a Deus bom eu vou fazer o seguinte vou responder mais uma pergunta mais uma pergunta boa muito obrigado tem uma pergunta aqui sobre se o Henri Cristo é libertário se você é contra o Estado se você é contra o imposto se você acha que imposto é roubo bom imposto já o nome diz tudo o nome é imposto imposto depende de quem impõe por exemplo o governo porque o governo existe sempre existia sempre existe se eu pudesse viver numa ilha cercada de mar organização por todos os lados sem depender de ninguém eu viveria mas temos que ser realistas temos relações sociais já desde adunando e diante então tem que ter sempre um governo alguém que administre o serviço público se cada um viver só na sua vida isolada não fizer nada nem não contribuir o imposto normal do governo para por que imposto para impor a administração o recurso para manter a administração então tu podes ter uma estrada boa que o governo conserta a construção paga ele uma estrada boa as partes bom a água boa na tua torneira que o governo mantém o controle sanitário uma higiene nos ambientes públicos a escola também uma escola boa com boas aulas com alunos alunos bem disciplinados como está hoje em dia tudo é uma série de fatores que tem que ser quando não é desviado quando não é desviado é o recurso tem tudo isso o recurso não é usado para a corrupção tudo bem se ele fosse usado para o que tinha que fazer sim mas mesmo assim é uma coisa que é imposta como se falou e no caso você que está contra o Estado em si não é eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não estou conto estou explicando que eu entendo a palavra imposto imposto e explicando que é imposto se o imposto é para o bem social de todas é uma bênção então tudo depende se é bem utilizado se não é bem utilizado esse é um problema e o comunismo se ele vai escoar se o imposto vai escoar em direção digamos assim aos prazeres na barro aí é outra coisa então depende cada governo é diferente se eu diga a democracia verdadeira bota o pacote ativo se eu vai votar em alguém que eu confia é melhor tenho certeza então ele vai sair da tua casa para votar em algum lugar porque é obrigado a votar para não pagar muito daí não é democracia se a democracia é o povo do poder mas o que é o comunismo e sobre o comunismo você é a favor ou é contra? meu filho eu sou a favor da lei divina da lei divina no boso da lei divina que está a liberdade de escolha o que é comunismo? só cego não enxerga e ninguém pode ver que é comunismo tá, então vamos lá então comunismo eu vou ser comunista faz de conta na ideia eu vou dizer que todos os operários vamos lá vamos simplificar vamos fazer mais meu pé é número 43 olha tamanho certo? dá pra ver meu pé aí? mostrou? vamos ver vou colocar maior aqui vamos ver dá pra ver o pé aí é um pézão, hein? é um pé grande pois é não, minha altura mais que 83 mas vamos lá deixa eu ver então vai prejudicar o dia que eu consigo calçar uma sandália 34 no meu pé um sapato uma sandália 34 eu sou comunista daí eu viro comunista porque o comum é tudo igual nem os asiáticos são tudo iguais por mais que aparenta ser isso é uma coisa uma invenção desculpa a minha sinceridade não digo malandro malandro o que eu fazia? ele inventou isso escreveu o livro o que eu fazia? ele vivia as custas de uma mulher mais velha que ele eu tenho tempo de fazer essas coisas e que depois eu encontro quem afetasse então não existe essa palavra é um atropelo etimológico da lógica agora estou falando o que eu sei o meu pai me mostrou nós temos que cuidar dois mil anos vamos lá quase só como eu já era comunista se eu fosse me disseram mas esse 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 umguento a mulher estava mungindo o meu pé com um guento o Judas dá para vender por 300 denários um guento? o que eu respondi para ele? 300 denários eu não me interesse eu falei como comunista ou não? não eu fui de vender um guento por 300 denários um guento que ela está fazendo no meu pé para dar para os pobres se os pobres se sentem feliz com você eu não me interesse eu estava em passagem eu não sou o número que já estava voltando para a minha origem e o que de fato sou espírito no corpo pode ser ou não interno então aí você pode ver o comunismo a lei da igualdade é eterna está enquadrada na parábola dos talentos ela consiste unicamente tão somente em distribuir desiguar desigualmente desigualmente é desiguais para medir que se desiguaram tem um exemplo do meu pé tem pessoas que usam número 34 não tem? tem tem então jogaram no meu pé então assim é todos dentro da tua mão tem o número que Deus é perfeito fez a tua mão com os dedos diferentes um do outro tudo é assim tudo então tem pergunta imagine só quer ver onde está o chute o soco hipócrita na cabeça de quem? não, raciocina? então comunismo certo? então o líder tem que também capir o presidente de um país tem que capir tem que lavar o chão ele é comunista eu lavo o chão igual ao serviço eu posso falar isso com a autoridade porque eu lavei o chão eu fui garçom eu fui padeiro eu fiz todo o trabalho verdureiro e eu vi como funciona além da igualdade nos diferentes tipos de atividade que exercitui mais claro então no caso comigo quando eu era garçom eu ia me sentar não mas é vem cá agora o cliente agora vai me servir não não o cliente vinha eu servia e pronto um dia vai ser publicado um livro que você está escrevendo eu lembro o que? vida mista e profaneira aqui e vão ver tudo que eu já vi na vida eu falei então o comunismo é quando não é uma farsa é uma fantasia que não tem na prática não funciona não funciona tu consegues ver um presidente de um país comunista fazendo faxina limpando a própria cueca por exemplo nem isso mudando um casébre dança para lá não tem sentido e eu posso olha se eu fosse capitalista eu nunca vou possuir bens materiais vou deixar claro que até esse microfone é microfone que não vai ter essa pessoa então eu posso falar com autoridade eu nunca possuir bens materiais mas não é porque eu sou comunista e sim porque meu pai disse que eu não posso possuir bens materiais porque eu tenho que cobrir minha missão eu não sou desse mundo como a Leia do Milano eu estou aqui como um sonando agora eu peço ao pai sempre abundância para os meus seguidores que fazem a providoria da casa do Senhor os beneméticos a compraria dos beneméticos a anônima compraria dos beneméticos o pai sempre benção para eles porque eles fazem a providoria da casa do Senhor agora eu não faço então na verdade quero deixar bem claro para quem me ouve quem ainda tem dúvidas sobre isso o papel aceita tudo então escreveu-se um livro primeiro o Carlos Márcio escreveu um livro como ele diz um gigoló escreveu um livro vai examinar a história dele e também depois o Anjo pegou fez a parteria e aí aquelas pessoas que não que não acreditaram nesse livro já morreram há muito tempo mas com o tempo a fantasia foi publicada foi sendo não foi ser astrana eu não tenho nada contra ninguém como eu disse eu continuo a César o que é de César e a Deus o que é de Deus só que eu não consigo assimilar no meu servo não entra a violação etimológica de uma palavra é só isso eu tenho amigos comunistas que se vivem comunistas claro eu estou com meu coração amando todos que se movem sobre a terra se relacionam comigo tem alguns que até participam só que eu não falo eu não consigo plantar na cabeça de uma pessoa que digamos ela já é alienada não dá eu sou libertador mas eu só posso libertar aqueles que querem ser livre entende e não discriminam tem pessoas que pertencem a igrejas eu não consigo ela não quis não é que não conseguia ela não quis e siga ainda mais partida do meu tal então eu só vou ter uma ideia um indivíduo que pertence a minha igreja pertence a alguma igreja vem aqui me visita então ele pensa se ajoelha e eu não consigo fazê-lo entender que ninguém serve a dois senhores não nunca então o que eu posso fazer eu amo igualmente não posso dizer que o reino dividido não subsiste que ele já leu e tudo mas tem não é uma nem duas pessoas que tem assim a cabeça e eu não vou desprezá-la por isso porque eu tenho certeza absoluta que uma próxima internação ela vai amar a liberdade não me refiro a liberdade consciencial a gente tu sai da sua casa vai em uma igreja venerar um pastor aliás esse dia não morreu um minutinho morreu um Deus um cantor então aí tu vai sair da sua casa para fazer esteve outro que morreu com uma cobra envolvida no corpo os artistas moram assim os artistas que estão fazendo a arte do mal mas chega o meu pai abenço antes vou passar uma mensagem espero que alguns que tenham raciocínio que tenham mais de sério neurônico compreendam o que eu falei sim compreendemos uma outra mensagem explica uma vez sobre pessoal acessem o site henricristo.org.br ou henricristo.net onde há uma entrevista com centenas de perguntas esclarecidas por Henricristo e também o livro Despertador Explosivo volume 1 esse livro desperta as consciências explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio aqui há várias ilustrações desde a infância de Henricristo a fundação da Soush o ato libertário etc para dar um ovo de graças a mente e o volume 2 contém a doutrina do Henricristo Henricristo todo olho haverá aqui em Brasília então fique com a mensagem final e a benção ruim quando nas horas de íntimo desgosto o desalento temba de a palma e as lágrimas se aflorarem aos olhos buscam-me eu sou aquele que sabe supar o franto e estancar das lágrimas quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudece acerca de mim eu sou refúgio em cujo seio encontrar as varírias para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade espírita invoca-me eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis quando te debateres nos paroxinador e tiveres a alma ulcerada pelos aboros dos caminhos grita por mim eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e termina os padecimentos quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar com confiança vem a mim eu sou a sinceridade que sabe corresponder a fraqueza de tuas atitudes e a exigência de Deus e graças quando a tristeza e a melancolia te pobarem o coração e tudo que causar aborcimento clamam por mim eu sou a alegria que te insupla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando um a um se conhecerem os ideais mais belos e te sentires no alvo do desespero a fé ela eu sou a esperança que te obedece a fé a calentar os sonhos quando a impiedade te recusar a revelar as faltas e experimentar a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito quando duvidar de tudo até de tuas próprias convicções e o certificismo que afastará a alma recorre a mim eu sou a crença que te inunda de desentendimento e te reabilita para a conquista da felicidade quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desdivide do sentimento de teus semelhantes por cima de mim a sua reivindicação pretende não olvidar a ingratidão dos homens e esquecer a incompreensão do mundo quando enfim quiser saber quem sou pergunta ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha a estrela que se entila ao moço que espera ao belo que recorda eu sou dinâmica da vida a harmonia da natureza chame-me amor o remédio para todos os males que te atormentam ou estica ou estendem depois tua mão ou alma filha da minha alma eu que conduzirei em uma sequência de extras e deslumbramentos as serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade eu sou o alfa e o ômega o começo e o fim a estrela resplendente da manhã meu pai e eu sou a luz do mundo a verdade e a vida eu sou o caminho ninguém vê meu pai senão por mim antes de ser criticado eu disse por minha voz meu rebanho me reconhecerá voltei como havia prometido para iluminar a humanidade em segredo da terra o reino de meu pai Senhor e Deus organizado pela Sousa eu primogênito reencarnei renascido Abraão Moisés da vida etc depois Jesus e agora Inri e ele é meu novo nome e ele é o nome que paguei com meu sangue da cruz I-N-R-I Inri o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando me agonizavam na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me outrajavam quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue me adai em vossas cabeças e sereis fortes e felizes minhas filhas meu coração bateu forte de amor por todas vós bendito são os olhos que me veem e veem quem sou bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz bem-aventurados sois vós vós que me escutais porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai supremo Criador único ser incriado único eterno único ser digno de adoração e veneração unipresente uniciente unipotente único Senhor do Universo agora vou pedir ao Pai a bênção quem quiser participar coloque as mãos assim olhos bem abertos ó Pai eterno inefável Deus impalível Criador do Universo das combinâncias do Teu Reino do Trono do Teu Poder no alto de quantas horas temíveis Tu descobre tudo bem abençoa os Teus filhos com saúde luz e justiça e Tua e Tua glória para todos sempre ó Pai e paz e desmontou de Nascimento breve até Tua glória do Teu Poder do Teu Poder